Eita, olha o baiano aí, chegou dando aquela raidzona, 6 milhões de pessoas na live agora, pra curtirem um belo e bom reactant com ele, Gaze e Miro, tá? Gaze e Miro. E agora, guys, o reactantzinho de agora, a gente vai ver o Na Escuta de sábado passado. Vamos passar um pente fino nesses times canalhas aí, nessa Los Grandes, ver como que tá a comunicação do Sisi e por aí vai. Já deixem aqui aquele salvezinho para o Yotobas. Baiano, um beijo, obrigado pela raid e vamos ver se nós... E logo, logo, Elden Ringan, né? Elden Ringan. Nossa. Vai guardar pra deixar eu voltar? Vou. Aí, gol. Posso arder também? A gente tira mais uma. Tá tentando segurar. Nice, nice, guys. Nice. Tá calado. Craca, mais uma. Deixa eu voltar? Vou. Impressão minha, os dois coreanos, Jungle e Top, comunicaram em inglês. Aí, gol. Posso arder também? A gente tira mais uma. Tá tentando segurar. Nice, nice, guys. Nice. Tá calado. Não sei se tá o reactant, não sei se tá o reactant. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah, ah, o Tein. Tá sem flash, tá sem flash, tá sem flash. Só mata, só mata. Ah, a mulher que tá perdido, porra! Deixa eu jogar, tá o cavalo. Talia sem flash. Eu tô chegando, cavalo. Botei pau, botei pau, então. Ó, tô vendo, tô vendo. Morri. Talia sem flash, tá? Talia sem flash. Talia sem flash. Leona sem flash. Leona sem flash. Briga aqui atrás, briga aqui atrás. Briga aqui atrás, briga aqui atrás. Matos dois. Matos dois, matos dois. Boa, boa. Vários embaixo. Só sai, só sai. Vamos, 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 só sai. Só sai, só sai. Flash, Sérgio. Aqui, Skarner. Aqui, gol. Skarner também não flash, galera. Tá só defender mid aí. Vários flashs, tá, guys. Tô aí, cai. E te caiu. Boa, boa, boa. Ok, nós podemos chaser, eu tenho ult. Eu tenho ult. Skarner. Eu ult Sérgio, você pode ult Sérgio também? Sim, eu posso ult. Sérgio flash. Ok, vamos. Ok, o Sérgio. Nós podemos ir, nós podemos ir. Luka, 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 Luka. Ok, Luka, Luka. Eu pulo, eu pulo, ok? Ok, eu estou bem, eu estou bem. Luka, Luka, Luka. Luka, Luka. Luka, Luka. Sai, Luka, estou flash em mim. Vou voltar o cavalo aqui. Ok. A comunicação do... Melhorou, né? Ó, tá sem flash aqui, ó. Reneck sem flash, Reneck sem flash. Reneck, Vários sem flash, tá? Ó, tá ali aí, Vários sem flash, eu piloto. Vou aí pegando a Wave aqui. Tá. Ó, vem dando corpo aqui. Eles estão barra, eles estão barra. Estamos subindo. Foi. Vários tá sem ult S também, tá, guys. Ó, eu tô lá, 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 lá. Peguei a Wave. Vou dar BTP, vou dar BTP. Tá, tá, tá. Guys, espero TP do Meikão. Ó, tá ali, ó. Você pode terminar, né? Ok. Eu preciso, eu preciso... Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu posso te ajudar. Tarek, flash. Luka, 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 Zer. Eu não posso ir. Ei, guys, TP, come back, TP, come back. Nós precisamos ir. Ok, ok. Nós podemos ajudar, nós podemos lutar, galera. Sim, sim, só esperar. E eu posso ir. Podemos olhar para a Calista? Calista, Calista, não flash. Sim, sim, Calista. Eu tenho ult agora, não cleans. Skar, Norte, Skar, Norte. Skar, Norte. Skar, Norte, Skar, Norte. Kai, back, ok? Azir, não flash. Luka, 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 Luka. Eu não sei o que ele está fazendo. Saju, aqui. Eu preciso ir. Ok. Ah, Saju, ulti. Saju, aqui. Luka, 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 Luka. Sim. Saju, não é ****. Sim. Eu tenho ulti. Luka, Luka, Luka. Calista, Calista, nós vamos eliminar. Luka, Skar, não flash. Azir, atrás, ok? Ah, não flash esse cara. Just go mid and end. Just GG, please. Nice, I get to play virus mid. Same. First time Italia for Wiz. Wiz carry this game. No, Wiz não carry. Off topic, tá? Informações que eu não tenho. Não falem que foi eu que falei. Mas o Wiz, ele tá sendo um dos melhores junglers do CBLOL em treino, tá? Ele teve uma semana muito boa. Inclusive amanhã, cartinhas, meio dia e meia. Eu farei, eu participarei, estarei lá. E eu vou dar um xablauzinho pra cima nessa nota dele, tá? Porque ele jogou muito bem essa semana no CBLOL. Mesma partida contra o Loud que ele perdeu, ele tava bem. Tava 4 barra 0 de Viego. E a de Italia, ele jogou muito bem também. Eu gostei dele, tá? Lois contra a Red, hein? Nice, guys. Ah, so sad. Guys, Jack's playing fast wave, he can look pace or just move a game. Oh, they create a visual here, I think she's on bot now. Jack's looking mid, he have to be, guys. Nice, guys. I look jump here, maybe. Tô em Bandeiro. Jintel, jintel, jintel. I'm thinking, I'm thinking, I'm thinking, I'm thinking, I'm thinking, guys. Back one time. Back one time. I'm done. I can't take it. Ai, f***. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Vocês estão percebendo o que tá acontecendo aqui? Vocês entenderam o que tá acontecendo com essa Lois Grandes? Guys, eles ouviram a gente e pediram pro Cise ficar calmo e parar de comunicar igual doido. Que acabou de escapar de um sanatório. Tipo, cinema. Isso é cinema. Isso é cinema. Olha a comunicação dele nesse dive. Detalhe, as outras plays, ele nem falou grandes coisas. Ele ficou quieto, porque não precisava dele falar, entendeu? Ele percebeu isso. E a comunicação que ele falou alto foi pra dar ênfase que ele estava tancando e depois, novamente, alto pra dar ênfase que ele tinha parado de tancar. É isso. Repara. Jintel, 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 jintel. I'm thinking, I'm thinking, I'm thinking. Ótimo. Back one time. Back one time. I'm done. Ótimo. Ai, f***. Eu tô indo, eu tô indo. Eu tô indo. Boa, boa. Amei o Seize aqui. Uta ele, uta ele, Frosty. Mata a Tristana, tá, Edge? Só a Tristana. Esquece o Blitz. Boa, moleque. Boa, caralho. Ela falou tempo da play. Guys, guys. Bata ele, hein, guys. Guys, guys. O Brain, ela tem que ter pra o Blitz. Ai, ele não vai deixar a kill, velho. Tá, tá de boa, tá de boa. Ela tem que ter peito. Ah! Eu tenho ult. Rung, vai, pois já. Eu vou parar, então, recall. Eu tô indo. Eu vou parar o inimigo, recall. Ah, eu não estou. Eu kill? Nice, guys. Ajo, ajuda ele. D, 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 D. I out, I out. I out to bot. They can look next, guys, guys, guys. They all look next. Vai, 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 vai. They don't damage now. Only look, Jinx, okay? I can't, no, no, no. Ah, just side. Look, me. Hang, Jinx. Only look, Jinx, okay? I look, Jinx. Two times. I'm a Jinx, I'm a Jinx. Lulu. Jinx, okay, okay. Jinx, die, Jinx, die. Lulu, Lulu, Lulu. Lulu, die. Essa foi uma das melhores mudanças e mais radicais que eu já vi dentro do CBLOL. Na semana passada, o CZ, ele parecia doido, como eu falei. Essa semana ele tá calmo em todas as plays. Que isso, cara? Que pica. Ele melhorou muito, de verdade. Que massa, mano. Kennen e Durno. Tá? Tá de boa, guys. Não, não sai de minis. Vai na C, só vai pro... Quer que eu starte, o Aziz? Ó, a terceira navio nós, tá? Puxa pra rampa, tá? Sim. Porque ele vai dar threat de GG no bot. Só puxa, puxa rápido. E vamos engajar, tá? Vamos engajar. Sim, sim, sim. Pode andar por pra frente no Blitz. Ó, ela tá vindo, ela tá vindo no flanco. Eu gosto da Polybarth nela, tá? Ok. Olha o Blitz, mano. Ok. Neste, Neste, Neste. Dei, dei. Just fight. Throw it, throw it, throw it, throw it. 5 segundos, Zing. Can look me? I can chase. Don't fight. Just chase, ok? GG, GG, GG. GG bot. Ok, chase, then, chase, then. Look blue, look blue. Just chase, slow chase, ok, guys? I will try chase. If you guys just chase, I GG, ok? Yeah, yeah. Don't need die, don't need die. But if die, fine. Just GG? Yeah, yeah. 2A here, Zingz here. 2A here. 2A TP. Die, die, die. Ok, we got it. 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 Pessoal, the Rebouvel is very fair for our players. Nice. This was Saturday, guys. We'll see you tomorrow, on the Sunday. The fork, the Cimitar, the Gota. You can win. Ok, no E. Ah, Sejone, top 10? Or on the other side? Think bot. Think bot. Ok. No flash. 3 seconds, my E. Sejone can't turn gank bot, ok? We kill top, nice. You guys can go. You guys can go. Let's go ahead. Here with me. No ult, Gregor. No ult, Gregor. No flash, too. I saw nice. I might have it. No, since you've been wired, I'll tap. Ok, ok, ok. That's a good skill, sure. It's a quick play, ok? Are you TPing? I'm gonna ult him. Let's kill. Maybe Kork is gonna move, but I have TP. Yeah, they do. Yeah, for a second, my TP. They don't have TP. We didn't, we didn't know A. They can't do it. I TPed top two. Watch out, watch out, watch out, watch out. Wait, no flash, wait, no flash. Oh, look. Yeah. Look away, look away. Look away, look away. Look away, look away. I get Kork. Go, go. I'm coming too. Kork? Yeah, yeah, yeah. I'm coming too. Kaisa's card? No flash card. No flash card, no flash. To the HP. Can we look at Rangus? Maybe process. KLCC, KLCC. Yeah, I can kill Kork. No E. Where Greg is here? Kaisa's here process. It's fine, it's fine. No E this guy, no E this guy. Ok. Ok, I have TP, ok? Uh-huh. Yeah, ladder, but first. Oh, wait. We didn't have a position. Good to fight. Jack's P to go. Go, 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 go. I TP. He has one HP. Guys, you don't die. Kaisa out, Kaisa out. I can't really fight there, guys. Kaisa, no flash. Kaisa, no flash. Kaisa, no flash. Yeah, let's keep playing. Let's keep playing. Just back, just back. Who can? Ah, there's one HP. I'm good, I'm good. Oh, nice. Ok, ok, ok. Real one engage. Ah, they get it. Play it loaded. Real, no flash. Real, no flash. I need to back. Park, no flash. Ok. Park, no flash. Look by here, look by here, ok? Thanks again. Yeah, yeah. Look by, look by, look by. Kaisa, no flash. Kaisa, no flash. No flash, no flash. Kaisa, no flash. No flash, no flash. No flash, no flash. No E, no flash, no E. Nice. No E. No E. Say, hui hui hui. Hui ga vol shot, hui ga vol shot. Oh, lelelelelelelelelelelelelelele! Help, team, help team. No, teamfine, teamfine. I fight, I fight. Jax, no flash. You can't gg, guys. I can't go, I can't go. 2 seconds combo. Jax, 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 Jax. We did, we did. No flash, Ezreal. é o jax! Didi mid. Nice, cara! Sede em todo mundo, mata real, mata real, mata real. Se mata. Mota uma torre. Boa, guys! Se matar é o Earth. Cê pega? Eu flash, eu flash, eu flash, eu flash. Boa, boa! É muito Earth, véi. Fica a cabeça do cara aqui. Vai em norte do Alistar? Mata o Rey. Vota o Rey morto, nice. Boa, boa, boa. Vou puxar essa flash aqui. Tá, vou aí, vou aí pra cima, tá. Tenta dar slow nele que cê mata. Tá, eu hop mid agora. Vamo matar top. Ai! NICE TAPAIS Boa Olha esse cara aqui Saindo Bem vindo Bem vindo Olha vai Olha vai Tô olhando Eu vou Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Pode ir Vai Vai tá pra cá Calma Calma A gente joga ainda A gente joga ainda Entrei Peguei o din Peguei o din Vocês ganham Eu tô descendo Eu tô descendo Joga a range agora tá Espera a ult do ninja Vai dando Vou ter quem? 2 TAP2 Boa Boa Vocês matam? Boa Teph 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 Fechou Alice tá sem combo Ó Skarner 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 Vai 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 Cai sem flash Cai sem flash Acho que é GG Eu não tenho ult 10 sec Ah oi tá vivo É que é na próxima wave só Eu tenho ult em 2 também Ó Na próxima wave tem ult Ele não tem zonas Toma cuidado pra ele Espera na próxima wave É só ficar de boa aqui 5 sec minha ult Eu vou tentando pegar um flanco aqui Cuidado só com o Skarner embaixo da torre Eita torre Eita torre Eita torre Tá de boa GG Comunicação boa nesse finalzinho Gostei um pouquinho Do Yamp ele dizendo que ele não tinha ultimate ali Mas é pequena coisa né Porque ele de fato não tinha Mas eu acho que ele só fala o tempo que voltaria ultimate dele Porque era 10 segundos entendeu E eles só jogariam na próxima minion wave Mas fora isso clean bonitinho Eu acho que eles funcionam Eu acho que eles funcionam Eu não posso olhar esse cara Vamos lutar, lutar, lutar Ok, ok Just make him use flash Kaisa eu tenho flash Cells em tono Eu instan ela Ok, ok, ok Back, back, back Eu instan ela Eu instan ela Eu instan ela Ok, Kaisa não flash Olha Kaisa que instan Eu não consigo chegar Não consigo chegar Kaisa não consigo chegar Kaisa não tem TP advantage Não? Ah, eu tenho uma bot Guys, Kaisa precisa ir brazen agora Eu, eu, eu Moving, 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 moving Cada vez um pulso Just não terוא Não entrar Já estou indo J rawitz Já estou, eu tenho isso Ok Os pulso O que? F*** Vamos agora Galera 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 Eu tenho esses caras BATAL, BATAL, BATAL Eu tenho 6 minhas Eu tenho 6 minhas Eu tenho que ir com o Leonado, galera Sim, eu vou Eu tenho o Clash, ok? Eu tenho o Leonado, galera Eu tenho o Leonado, galera Ok, o Leonado, o Flash, terminou Eu vou o Flash no Kais, ok? Eu vou o Flash no Kais, então continuem a jogando Ok Você não tem o Flash? Você não tem o Gigi? Eu não acho que nós possamos o Gigi, galera Eu não acho, eu não acho Ah, nós conseguimos o Gigi Eu só quero um Gigi Ok, ok Eu só quero um Gigi Eu só quero um Gigi Ok, ok Eu vou o Flash no Kais, então continuem a jogando Ok Você não tem o Gigi? Eu não acho que nós possamos Gigi, galera Eu não acho, eu não acho Ah, nós conseguimos Gigi Eu só quero um Gigi Ok, ok Olha que Arrombado, né? Querendo farmar KDA na Kabum, que já tá morta, né? E a Gigi igual um bebê, né? Não, ah Power, we can Gigi Ok, Tawa, 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 Tawa Oh, oh Oot me Look this Kisante Guys, I think they will kill all of them Look Kisante Ah, it's a bad situation for a s***, really Kaisa, ok? Look Kaisa Kaisa? Oh, look Kaisa, look Kaisa Wow Leona, look Leona Leona, Leona Wow Tristana, Tristana, Tristana We go base, we go base, we go Go Wiser, go Wiser No, no, no Go Wiser, s*** You gonna Cara, o Titã é doente, né? Misericórdia O Jim Kelly tava ali só, tipo, existindo, né, mano? Que cara louco, tá ligado? Look this Kainion É porque o Kainion picou Zyra Jungle, né? Por isso Que cara louco No? וך